Não há ressurreição, apenas matéria em demolição, e de jardias de Vasconcelos estudava a teologia. O último ano, bem próximo de ser padre, quando o meu professor de Bíblia me perguntou, Edjar, você acredita na ressurreição? Com toda a veemência, respondi, ainda não sou louco a acreditar que um corpo destruído por bactérias possa ressuscitar. Se acreditasse, precisaria urgentemente de um tratamento psíquico analítico. A vida encerra com a morte. Não sou delírico. Outra vida, a mais absoluta loucura. Então, meu caro, qual o sentido da existência? Não existe sentido. A vida não tem finalidade. Deus não existe. O que há é uma ideologia a respeito de Deus? Acreditamos na ideologia. Defendemos a referida. Acreditar em uma crença, como se fosse Deus. É loucura. Deste modo, tudo o que posso afirmar, não há ressurreição. Se não é possível a ressurreição. Ter religião é absurdo. O caminho natural para uma cognição desenvolvida é o ateísmo. Não acredito absolutamente em nada. Acho até fascinante a existência. Entretanto, uma vez morto, é como se nunca tivesse existido. A pessoa pensa que tem fé. Todavia, não existe fé. O que há, é a loucura. Delírio cognitivo. Ter fé em algo que não existe. Quando a pessoa acredita em Deus, no entanto, não acredita pelo fato da não existência de Deus. Portanto, não tem como acreditar em Deus. A crença em Deus é o resultado da mais profunda alienação do Espírito. Com efeito. Toda pessoa que acredita em Deus, praxeologicamente não acredita. Acreditar em Deus é delírio. Quando morremos, sumimos na natureza, somos o químico, em exaustão, em que devo acreditar em nada. Apenas o nada, apenas o nada, existe e compõem da imensidão do universo. Então, amigo, acorde. Não tenha medo da sua sombra. Agora, imagine o vosso fim, o substrato do próprio engano. Ei, de Jardias, de Vasconcelos.